Show! E esse daqui você já sabe que é ritmo papai, assim ó! Eu convidei essas novinhas pro QG do general Elas não tão sabendo, mas vai cair no pau Convidei essas novinhas pro QG do general Elas não tão sabendo, mas vai cair no pau Pode vir, vem tranquilinha, vem! Vem cá novinha! Elas vêm vestido e quando vem tá sem calcinha Vem cá novinha, vem! Vem cá novinha! Elas vêm vestido e quando vem tá sem calcinha Vai socadão, socadão Novinha bonitinha que dá aquele gemidão Vai socadão, socadão Novinha bonitinha que dá aquele gemidão Eu falei, é forró de jeito, é forró de jeito papai Chama! Chama! Eu convidei essas novinhas pro QG do general Elas não tão sabendo, mas vai cair no pau Convidei essas novinhas pro QG do general Elas não tão sabendo, mas vai cair no pau Pode vir, vem tranquilinha, vem! Vem cá novinha! Elas vêm vestido e quando vem tá sem calcinha Vem cá novinha, vem! Vem cá novinha! Elas vêm vestido e quando vem tá sem calcinha Vai socadão, socadão Novinha bonitinha que dá aquele gemidão Vai socadão, socadão Novinha bonitinha que dá aquele gemidão Vai socadão, socadão Novinha bonitinha que dá aquele gemidão Vai socadão, socadão Novinha bonitinha que dá aquele gemidão Vai no swing! Bora dançar, bora curtir menino! Chama! Olha o swing aí, papai! Forró de jeito! É forró de jeito! Chama! Deixa eu tocar minha pisada Deixa eu tocar no paredão Eu já tô na beira da piscina Mulherada rebolando e vai descendo até o chão Deixa eu tocar minha pisada Deixa eu tocar no paredão Eu já tô na beira da piscina Mulherada rebolando e vai descendo até o chão Escuta esse forró e não fique parado não Mulherada rebolando e vai descendo até o chão Escuta esse forró e não fique parado não Vem, vem no swing, é do show Mexer, 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 mexer Mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Mexer, 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 mexer Mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Mexer, 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 mexe bem devagarinho e vai descendo até no chão Mexer, 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 mexe bem devagarinho e vai descendo até no chão Olha o sulinho, chama papai, que forró de jeito, que forró de jeito, o batidão da Bahia E deixa eu tocar minha pisada, deixa eu tocar no paredão E eu já tô na beira da piscina, a mulherada revolando e vai descendo até no chão Deixa eu tocar minha pisada, deixa eu tocar no paredão E eu já tô na beira da piscina, a mulherada revolando e vai descendo até no chão Escuta esse forró e não fique parado não A mulherada revolando e vai descendo até no chão Escuta esse forró e não fique parado não A mulherada revolando, eu quero ver se vem Mexe, 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 mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Olha o swing, olha o swing, é som de paredão Bora dançar, bora curtir, meninos Adriano Divulgações, o Mural do Pernambuco Olha o swing aí papai, é som de paredão, é som de paredão Vem com o forró de jeito aí Hoje eu vou cair na farra, hoje eu vou pro desmantelo Eu quero é bagaceira e todo mundo beba E quando chega lá na farra que liga meu paredão As minas enlouquecem batendo o bumbu no chão Hoje eu vou cair na farra, hoje eu vou pro desmantelo Eu quero é bagaceira e todo mundo beba E quando chega lá na farra que liga meu paredão As minas enlouquecem batendo o bumbu no chão Na farra é assim, na farra é assim Depois da meia noite todo mundo tá bebim Na farra é assim, na farra é curdição As minas enlouquecem batendo o bumbu no chão Na farra é assim, na farra é assim Depois da meia noite todo mundo tá bebim Na farra é assim, na farra é curdição As minas enlouquecem batendo o bumbu no chão Olha o swing, olha o swing É som de paredão Chama, vem Hoje eu vou cair na farra, hoje eu vou pro desmantelo Eu quero é bagaceira e todo mundo beba E quando chega lá na farra que liga meu paredão As minas enlouquecem batendo o bumbu no chão Hoje eu vou cair na farra, hoje eu vou pro desmantelo Eu quero é bagaceira e todo mundo beba E quando chega lá na farra que liga meu paredão As minas enlouquecem batendo o bumbu no chão Na farra é assim, na farra é assim Depois da meia noite todo mundo tá bebim Na farra é assim, na farra é curdição As minas enlouquecem batendo o bumbum no chão Na farra é assim, na farra é assim Depois da meia-noite todo mundo tá bebim Na farra é assim, na farra é curdição As minas enlouquecem batendo o bumbum no chão Na farra é assim, na farra é assim Depois da meia-noite todo mundo tá bebim Na farra é assim, na farra é curdição As minas enlouquecem batendo o bumbum no chão Rola o swing aí, papai Forró de jeito que é pra ação Chama, chama, chama E volta pro seu nego, amor É forró de jeito, é forró de jeito Cê tá achando que vai me deixar na mão Vou me arrumar e vou sair pro rolê Não tem essa de casado não Cê tá achando que vai me deixar na mão Vou me arrumar e vou sair pro rolê Não tem essa de casado não O jogo virou, a caça perdeu Virei um caçador procurando por seu amor Jogo virou, a caça perdeu Virei um caçador procurando por seu amor E volta pro seu nego, amor E volta pro seu nego Que eu estou te esperando Com aquela sentadinha daquele jeito E volta pro seu nego, amor E volta pro seu nego Que eu estou te esperando Com aquela sentadinha daquele jeito Cê tá achando que vai me deixar na mão Vou me arrumar e vou sair pro rolê Não tem essa de casado não Cê tá achando que vai me deixar na mão Vou me arrumar e vou sair pro rolê Não tem essa de casado não O jogo virou, a caça perdeu Virei um caça perdeu Virei um caçador procurando por seu amor O jogo virou, a caça perdeu Virei um caçador procurando por seu amor E volta pro seu nego, amor E volta pro seu nego Que eu estou te esperando Com aquela sentadinha daquele jeito E volta pro seu nego, amor E volta pro seu nego Que eu estou te esperando Com aquela sentadinha daquele jeito E hoje o circo pega fogo lá na frente do motel Contratei as rapariga todas com bumbum de mel Hoje vai ter piseiro, eu vou aproveitar Com tantas rapariga hoje eu vou ter que gastar E hoje o circo pega fogo lá na frente do motel Contratei as rapariga todas com bumbum de mel Hoje vai ter piseiro, eu vou aproveitar Com tantas rapariga hoje eu vou ter que gastar E se rapariga vem e rapariga vai E senta a rapariga aqui no colo do papai E rapariga vai, e rapariga vem E senta a rapariga com carinha de neném E rapariga vem, vem, rapariga vai E senta a rapariga no colinho do papai E rapariga vai, e rapariga vem E senta a rapariga com carinha de neném Olha o suí, olha o suí É som de pareda Forró de jeito Vem E hoje o circo pega fogo lá na frente do motel Contratei as rapariga todas com bumbum de mel Hoje vai ter piseiro, eu vou aproveitar Com tantas rapariga hoje eu vou ter que gastar E hoje o circo pega fogo lá na frente do motel Contratei as rapariga todas com bumbum de mel Hoje vai ter piseiro, eu vou aproveitar Com tantas rapariga hoje eu vou ter que gastar E se rapariga vem, e rapariga vai E senta a rapariga aqui no colo do papai E rapariga vai, e rapariga vem E senta a rapariga com carinha de neném E rapariga vem, vem e rapariga vai E senta a rapariga no colinho do papai E rapariga vai, e rapariga vem E senta a rapariga com carinha de neném Eu disse rapariga vem, rapariga vai Senta a rapariga no colinho do papai Eu disse rapariga vai, rapariga vem E senta a rapariga com carinha de neném Olha o suíço, chama papai, é forró de jeito, é forró de jeito, o batidão da Bahia Chama papai, é forró de jeito, é forró de jeito Bora dançar, bora curtir menino E lembra quando a gente terminou, você achava que eu não ia superar E aí foi que eu corri lá no bar, eu peguei um e coloquei no seu lugar Lembra quando a gente terminou, você achava que eu não ia superar Aí foi que eu corri lá no bar, eu peguei um e coloquei no seu lugar Dói, dói, dói falar Dói, dói, dói falar Dói, dói, dói falar Infelizmente tu vai ter que escutar Ela é mais gostosa que você Vem! Ela é mais cheirosa que você Ela é mais gostosa que você E a pegada é de matar o papai Ela é mais gostosa que você Ela é mais cheirosa que você E ela é mais gostosa que você E a pegada é de matar o papai Chama! Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não... Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não... Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não... Não tem menos gelo pra botar no meu papai To solteira É só bailando To solteira É só bailando Me perdeu quando teve que azar na minha sotação do solteiro É só vai lá, tô solteira, é só vai lá Me perdeu quando teve que azar na minha sotação do solteiro Olha o suíca aí papai, é só de paredão Vem, vem, vem Onde se lembra quando a gente terminou Você achava que eu não ia superar E aí foi que eu corri lá no bar Eu peguei um e coloquei no seu lugar Lembra quando a gente terminou Você achava que eu não ia superar E aí foi que eu corri lá no bar Eu peguei um e coloquei no seu lugar Dói, dói, dói falar Dói, dói, dói falar Dói, dói, dói falar Infelizmente tu vai ter que escutar Ela é mais gostosa que você Vem Ela é mais cheirosa que você Ela é mais gostosa que você E a pegada é de matar o papai Ela é mais gostosa que você Ela é mais cheirosa que você E ela é mais gostosa que você E a pegada é de matar o papai Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copo Tô solteira, é só bailar, tô solteira É só bailar, me perdeu quando teve que azar Na minha situação, tô solteira É só bailar, tô solteira É só bailar, me perdeu quando teve que azar E naquela noite fria E eu abria a porta, olhava para os lados Pra ver se te encontrava Eu só estava perdido, olhava as ligações O meu coração batia, mais forte que os trovões E naquela noite fria, eu saia Pegava o carro andando pelas ruas tão vazias E eu olhava para os lados Pra ver se te encontrava Só via a escuridão Meu coração até chorava E naquela noite fria E eu abria a porta, olhava para os lados Pra ver se te encontrava Eu só estava perdido, olhava as ligações O meu coração batia, mais forte que os trovões E naquela noite fria, eu saia Pegava o carro andando pelas ruas tão vazias E eu olhava para os lados Pra ver se te encontrava Só via a escuridão Só via a escuridão Meu coração até chorava E naquela noite fria, olhava as ligações E naquela noite fria, olhava as ligações Legenda por Sônia Ruberti